Fala aqui! Tudo 100% com você! No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre LSP do solid, ou seja, a letra L do solid, né? Que é o princípio de Liskov Substitution, tá? E esse é um princípio muito legal, muito importante, muito embora pouco conhecido e pouco utilizado. Bom, neste conteúdo eu vou mostrar pra você prós, contras, quando utilizar, e também vou trazer um exemplo pra você em um diagrama e no código, pra você entender ainda melhor este princípio. Bacana? Então bora pro conteúdo! Legal, então aqui na nossa lousa vamos começar falando um pouquinho sobre a motivação desse princípio. Esse princípio foi criado em 1987, eu tinha ali nove anos de idade, oito ou nove anos, né? Quando a Bárbara, que era uma pesquisadora, uma engenheira de software, ela propôs, e o sobrenome dela é Liskov, né? Por isso que tem o Liskov Substitution, tá? No nome do princípio. A Bárbara introduziu esse princípio para possibilitar, aumentar o reuso do código, tá? Em geral, que nessa época havia-se muita repetição, muito código, literalmente duplicado em funções, tá? Então era muito comum se ter esse tipo de problema. E com isso, a manutenabilidade também ia pro espaço. Ficava mais difícil de você corrigir um problema ou implementar uma funcionalidade nova. Bacana? Uma outra coisa é que nessa época estava começando a surgir a orientação a objetos. Bem no comecinho da orientação a objetos. Então também já era algo que para ajudar a orientação a objetos a funcionar melhor, tudo bem? Uma outra coisa que esse padrão possibilita é que você implemente códigos e aplicações como um todo mais robustas, tá? As aplicações, elas ficam literalmente com uma possibilidade de atender mais funcionalidades e de uma forma mais consistente, tá? Isso que nós estamos falando de robustez. É até de um suporte de volumetria de negócio mesmo, tá? A quantidade de regras de negócio maior. Tanto é que nessa época as aplicações eram muito simples. Ainda eram muito simples. E a partir da orientação a objetos, as aplicações começaram a ser muito mais complexas. Suportar ali regras de negócios, literalmente com uma alta complexidade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é o LSP. O LSP, como nós já falamos, ele é um dos cinco princípios do Sólid. E o que é um princípio? É um fundamento, beleza? É algo a ser seguido para se atingir um objetivo. Então não é um padrão, tá? Não tem aqui uma estrutura default de classes ou de como que você implementa. Não é, tá? Não é um padrão nem de arquitetura, nem de projeto. Ele é um princípio, ok? Então é algo que se você seguir, ok? Você vai ter um objetivo atingido, uma meta atingida. Neste caso em especial, de reuso. É o foco primário do LSP. Bacana? Bom, os demais pontos que nós vamos explorar hoje aqui, eu vou trabalhar com eles neste diagrama, tá bom? Vamos explicar aqui o quando utilizar esse princípio e também prós e contras dele. Bacana? Vai ficar mais fácil olhando por aqui. Bem, o que acontece com este princípio? Basicamente, a ideia por trás dele é que nós possamos substituir uma classe pela sua abstração. Então a ideia aqui é que a gente possa trabalhar com abstrações. É uma das boas práticas da própria orientação a objetos, não é? É você trabalhar com abstrações. Ou seja, trazer do mundo real algo que seja real, algo que seja comum, conhecido para nós humanos, para o código, né? E algo que vai ter propriedades, vai ter ações, coisas que vão poder acontecer com esse objeto. Isso ainda são objetos, né? Então nós temos a possibilidade aqui de substituir a abstração pela concretização. Qual que é a diferença entre abstração e concretização? Nós temos um conteúdo no nosso canal que fala sobre abstrações, tá? Mas, em alto nível, uma abstração é algo que é mais genérico. Exemplo, um carro. Você pode imaginar qualquer carro, é abstrato. Agora, se eu falar para você uma Ferrari vermelha, você vai já ter um carro concreto, uma Ferrari vermelha na cabeça, tá? Se você falar uma Ferrari vermelha modelo Enzo, aí é mais específico ainda, né? Então, quanto mais eu especifico, mais eu tenho a concretização do que é aquele objeto na minha cabeça. Da mesma maneira no código, eu posso ter algo abstrato e algo concreto, né? E aí, nesse caso, nós estamos falando que eu preciso conseguir substituir a abstração pela concretização. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma classe abstrata chamada produto. Isso quer dizer que eu tenho algo muito genérico. Esse produto pode ser qualquer coisa. Um DVD, um CD, um... Já está ficando um pouquinho antigo para falar de CD, né? Mais um livro, poderia ser até algo virtual, um e-book, tá? E o que um produto tem, em geral? Ele vai ter muitas coisas ali que é comum para todos eles, numa loja. Por exemplo, preço, um título para ele, o nome dele, a descrição dele, né? Talvez o peso dele, enfim. Talvez eu tenha algumas coisas que são comuns, tá? E aí, nesse princípio, ele fala que eu tenho que conseguir substituir aqui o meu produto pelo meu software, por exemplo, ou aqui pelo meu livro, tá? Eu tenho que conseguir fazer uma troca no sistema de um pelo outro. Isso vai fazer com que eu consiga implementar o meu código pensando na abstração e não na especialização, tá? Então, já dá para você imaginar aqui quando que nós utilizamos esse princípio. Esse princípio nós podemos utilizar, literalmente, em qualquer situação onde nós tenhamos abstrações e especializações. Eu sei, muitas aplicações hoje em dia não trabalham com abstrações. E eu encorajo você a sempre trabalhar com abstrações. Eu já vou mostrar para você na prática o que eu estou falando, tá? A gente consegue melhorar a qualidade do nosso código e melhorar, tá? A incidência aqui de sucesso na nossa aplicação rodando, principalmente em produção. Os bugs, implementações novas, aqueles problemas que acontecem somente na máquina do dev. Essas coisas são minimizadas quando nós trabalhamos com abstrações. Então, em qualquer momento que você tiver, por exemplo, ah, eu tenho um cliente. Tá, beleza. Eu só tenho cliente na minha aplicação? Ou eu tenho também pessoa? Eu tenho fornecedores? O que mais que eu tenho na minha aplicação? Eu posso ter uma abstração de clientes, fornecedores, etc? Posso. Então, eu posso ter ali uma classe, por exemplo, pessoa, tá? Eu tenho uma abstração. Uma classe abstrata, uma classe que não pode ser instanciada, beleza? Embaixo dela, que é o caso aqui, né? A gente tem o produto. Equivalente aqui ao nosso produto, tá? Então, a gente poderia ter pessoa, né? Embaixo da pessoa poderia ter mais um nível de abstração. Pessoa física ou pessoa jurídica, que poderiam também ser abstratas. E aí, eu poderia ter uma hierarquia de classes de pessoa física e uma hierarquia de classes de pessoa jurídica, beleza? Isso vai fazer com que a gente consiga substituir na tratativa do nosso código pela abstração. Então, eu posso, por exemplo, principalmente, ó, imagine você trabalhando aqui com DVD na nossa camada de domínios. Aqui você poderia ter toda a tratativa de regra de negócio implementada aqui dentro em métodos privados. Por que privados? Porque senão, talvez aqui eu tenha outros métodos. Vamos supor que aqui eu tenho dois e aqui eu tenho um monte, né? O que vai acabar acontecendo aqui? Eu vou ter um problema, se isso aqui for público, né? De talvez quem chame esse carinha aqui, o programa que chama o produto, ele talvez precise conhecer esses detalhes aqui, ó. Tá? Esses métodos aqui. Se ele conhecer esses métodos, eu quebro o princípio do LSP. Por que que eu quebro o princípio? Porque eu falo, tô falando aqui, que esse princípio, ele é implementar de forma que eu consiga substituir, literalmente, aqui, né? As nossas classes aqui concretas, tá? Pela nossa classe abstrata. É disso que se trata esse padrão. Então, se eu não puder substituir perfeitamente, se eu tiver um código diferente aqui dentro, um código público, por exemplo, ferrou. Eu quebrei o princípio, tá? Então, esses métodos aqui, eles precisam ser privados, tá? Eles precisam ser métodos que só são conhecidos aqui pela minha classe, de forma que quando eu disparo alguma coisa que seja comum, que esteja aqui, por exemplo, né? Vamos supor aqui, o obter preço. Quando eu obtiver o meu preço, fizer um get do meu preço, eu posso disparar nas minhas classes concretas algum tipo de cálculo diferente. Talvez o meu livro, ele vá pra ver ali no estoque, pra ver o volume que eu tenho, né? Sei lá. Ah, talvez no próprio estoque físico mesmo. Ah, o software, tem o preço dele, talvez seja distribuído literalmente pela internet, né? O modelo on cloud ali, o software. E aí, o preço dele é default, talvez seja uma licença, né? Então, eu tenho um preço default, que talvez eu calcule até pela quantidade de usuários que vão comprar, né? Tenho cinco licenças, né? Então, o preço talvez seja diferente, tá? A forma que eu vou obter o preço. Mas eu tenho um método que é comum. Então, isso possibilita que lá no meu programa, vamos supor que eu tenho um microserviço na frente, né? Que é o obter preço. Esse microserviço de obter preço, né? Que ele estaria, por exemplo, aqui, ele vai fazer a requisição pra cá, né? Do preço. E essa requisição que ele vai fazer, vai disparar aqui uma série de comandos, no caso de um livro. Ou outros comandos aqui, né? No caso de um software, tá? Esses comandos aqui de baixo, na verdade. Beleza? Então, percebe que a gente tem aqui, acontecendo por baixo dos panos, a chamada, a requisição de outros métodos privados, não os públicos, né? E eu estou tendo a ampla possibilidade de substituir, lá no meu código, lá no meu microserviço, a classe abstrata pela classe concreta, de uma forma perfeita, tá? Independente do produto, se ele implementar, se ele for uma especialização dessa classe, poderia ter uma interface também pra garantir, né? 100% que é a abstração e que o produto vai trabalhar exatamente com aquele contrato, né? Entretanto, o princípio por si só, se você seguir ele direitinho, já vai te garantir essa substituição, tá? Da concretização pela abstração. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os prós que nós temos aqui. Já deu pra você imaginar que nós temos o reuso fortemente presente aqui dentro. Como que a gente tem o reuso, né? Se você falou, Pizani, somente aqui, né, até agora, de substituir, né, as nossas classes aqui, essas classes aqui, pelas de cima. Onde que eu tenho reuso aqui? Eu tenho reuso na minha abstração, tá? Eu tenho reuso, lembra que eu falei de um microserviço aqui, fazendo a requisição pra ele? Eu tenho reuso aqui, tá? Que tipo de reuso que eu tenho? Eu posso, literalmente, aqui dentro do meu microserviço, ter códigos implementados que, independente do produto que vai ser processado, vai ser utilizado. Novamente, vai ser reutilizado. Então, eu diminuo a necessidade de ter códigos duplicados. E IFs, muitos IFs vão ser economizados com isso. Porque eu tô trabalhando, a regra de negócio está encapsulada dentro de cada uma dessas classes filhas aqui, né, dessas classes filhas. A regra está aqui dentro, não está aqui, nem aqui, tá? Eu posso também ter códigos pré-implementados aqui, beleza? Os meus métodos aqui, na minha classe abstrata. Uma classe abstrata pode, sim, ter implementações. Eu posso ter código lá dentro. E isso vai possibilitar também que eu tenha um reuso desse código pelas classes filhas. Um ponto importante aqui, tá? O código que você vai colocar na sua abstração, ele tem que ser algo muito genérico, muito comum, tudo bem? Por que que precisa ser comum e abstrato? Porque se eu tiver um código aqui dentro, que seja específico de, por exemplo, de um livro, né, de um produto específico, o que que vai acabar acontecendo, Ark? A gente vai ter aqui um problema que eu não gostaria de ter de forma alguma. Que seriam aqui ifs, né? Eu teria que ficar tratando aqui condições para determinar se aquilo ali é um tipo de produto ou outro. Não. O que é específico tem que estar aqui. Bacana? Tem que estar na classe filha. Se não tiver isso, a gente tem um problema. Bom, falando então dos nossos prós e contras. Falando inicialmente dos prós. Que prós que nós temos aqui? Como nós já falamos, o principal ponto aqui é reutilização, é reuso, né? Então eu tenho reuso, como eu acabei de mostrar, de uma forma ampla, né? Tanto aqui na parte da abstração, como lá em quem vai utilizar essa abstração. Eu tenho um amplo reuso aqui. O segundo grande ponto positivo é a manutenabilidade. Se isso for bem feito, direitinho mesmo, Mark, o que nós temos aqui? Nós temos um código que, por exemplo, se eu mexer aqui, somente aqui, eu não vou quebrar o código que está aqui. Que é diferente, tá? Aqui a gente está entendendo que é diferente. Se for exatamente igual, aí eu trago ele para cá. Né? É igual. Não tem diferença nenhuma. Eu trago para abstração. Não, não. Esse código aqui é diferente. Então eu trago para especialização. Tá vendo? Nesse caso, a gente teve um ganho bacana, porque se eu mexer nesse cara aqui e tiver um erro, eu não vou quebrar esse cara aqui. Ele vai continuar funcionando. Eu tenho métodos funcionando de forma totalmente independente. Tudo bem? E como último ponto positivo, nós temos a intuitividade, né? O código fica mais intuitivo, mais fácil do desenvolvedor ali entender o código, tá? Porque, literalmente, nós estamos falando dos objetos concretizados aqui com a responsabilidade deles, com o código isoladinho deles ali e o que é abstrato, beleza. Tem toda a função semântica e código implementado da abstração. Bom, e o que nós temos aqui de contraponto, então? Por que a gente não deveria usar? Eu falo aqui para você o seguinte. Na verdade, não tem quando não usar, pelo menos na minha visão, tudo bem? Porque sempre que você tiver a necessidade de trabalhar com abstrações e puder trabalhar com abstrações, se fizer sentido, eu encorajo você a trabalhar, tá? E encorajo você a usar esse princípio. Beleza? Tem uma classe abstrata? Não vai ter autocomplete do princípio sendo atendido aqui. Simplesmente de você especializar ali uma abstração e respeitar o que é público daquela abstração, você já está respeitando esse princípio, tá? Tudo que você tiver interno, dentro dessa classe, tem que ser privado. Senão você já quebrou o princípio. Beleza? Ah, Pisani, talvez eu precise ter aqui uma... Lembra que eu falei de pessoa? Tem pessoa física e pessoa jurídica? Em um caso como esse, é literalmente a situação onde eu falo de trabalhar com mais de um nível de abstração. Ou seja, tem pessoa, pô, está abstrato demais. Colocar ali pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que vão ter regras diferentes. Eu tenho, por exemplo, a pessoa física, pode ter ali passaporte, ou um CPF, um RG. Jurídica tem o CNPJ. É diferente, né? Diferente. Então, pensando desta forma, nós teríamos que ter um segundo nível de abstração. Se não, eu quebro o LSP. Se eu tiver ali várias classes com métodos públicos, umas diferentes das outras e diferente da abstração, quebrei. Quebrei o LSP. Então, um caso como esse, como que eu resolvo? Tendo o segundo nível de abstração e, de novo, trabalhando com essa abstração. Pessoa física. Um cliente vai ser uma pessoa física. Talvez seja um cliente de pessoa jurídica. É outra classe. Tem outras propriedades. Fornecedor. Talvez seja uma pessoa física. Dificilmente vai ser, né? Mas pode ser um prestador de serviço. E aí pode ser uma pessoa física. Um funcionário. Uma pessoa física. Então, eu tenho essa diferença de pessoa física e jurídica. As coisas que podem acontecer. Beleza? Então, é o caso onde eu trabalho com mais de um nível de abstração e isso faz com que a gente tenha mais complexidade, uma complexidade maior. Eu vou tendo mais níveis de abstração, mais código, né? Às vezes até com alto reuso, mas eu tenho mais código espalhado. E isso faz com que eu tenha uma complexidade maior. Embora melhore a manutenabilidade, isso aumenta a minha complexidade. Tem mais classes, né? Imagina o desenvolvedor ali. Antes ele tinha um espaguetão ali na frente dele, né? Ele só percorria além do código. Agora ele precisa olhar vários arquivos, né? A classe 1, a classe 2, a classe 3. Ele tem que olhar para as classes e entender essas classes, né? Entender os métodos. Entender que tem esse princípio. Entender o que está em cada abstração. Então isso eleva a complexidade, tá? Mas isso não é ruim. Veja que a gente tem a manutenabilidade elevada. Um outro ponto negativo é que sempre que nós temos aqui mais classes, mais objetos, é lógico que isso é num nível muito pequeno, tá? Mas nós temos uma pequena perda de performance, tá? Por exemplo, o meu compilador aqui, ele vai ter que interpretar ali, talvez em runtime, né? A criação aqui de vários elementos, a requisição de um para o outro, tem o tempo aqui de compilação que vai validar o link de todos os objetos, né? Isso não tem ligação ali circular, né? Referência circular entre as classes, né? Então eu vou ter coisas desse tipo que aumentam um pouquinho o meu tempo de processamento, tá? Falando para uma pessoa, isso é ínfimo, né? Agora o grande ponto aqui é quando você tem uma aplicação que começa rodando para milhões de usuários em uma cloud. Aí eu tenho um processamento significativamente maior, porque um milhão de vezes ali aquele nada aumenta, aumenta um pouco, aumenta até de forma significativa, tá? O custo do processamento. Então é um trade-off que a gente tem aqui, mas eu falo para você que a nível de qualidade de código, a gente sempre ganha. E quando a gente tem mais qualidade, a gente tem menos dor de cabeça, menos problemas em produção. Então por um pequeno custo a mais, tá? Muitas vezes quase nada, a gente tem aí uma mega de uma vantagem. Por isso que eu gosto de falar, naquela casa é um caso, se você tiver um cenário, uma máquina ali para processar um milhão de requisições e ela é no modelo on cloud, talvez o custo aí fale mais alto e você precise pensar numa outra arquitetura mais simples, tá? Mas em geral, tá? Via de regra, vale muito a pena. E é que se você está gostando dessa explicação toda detalhada no diagrama, eu peço só uma coisa para você em troca. Deixa um like para a gente, tá? Isso faz a diferença total, é um feedback muito bacana para a gente e ajuda a gente a entender que esse conteúdo está fazendo sentido para você, está ajudando você a sair do outro lado, a entender melhor esse conceito, né? A arquitetar melhor as suas soluções. Bom, como prometido, vamos mostrar aqui um pequeno código, tá? Um código bem simples. Na verdade, é a representação daquela classe para você entender como fica. E para mostrar esse código em detalhes, vamos lá para o meu computador. Bom, então agora aqui no meu computador estamos aqui com um código e eu lanço um desafio para você. Esse código, ele viola o LSP. Fala aqui nos comentários aonde está sendo violado o LSP. Vamos ver se você pega antes, mas não vale, hein? Não vale seguir com o vídeo que lá no final eu falo. Então pausa o vídeo e coloca aqui nos comentários aonde está sendo violado o princípio LSP aqui, beleza? Bom, bora lá. Vamos explicar aqui como que essa classe funciona. Bom, Ark, aqui para você entender aquele exemplo que nós trouxemos no diagrama, nós temos aqui uma classe abstrata, tá? A gente usou o abstract aqui. Nesse caso, nós estamos trabalhando aqui nesse exemplo está com o TypeScript, beleza? Então, ele é muito parecido com Java, com C Sharp, está com qualquer outra linguagem de programação que seja ali baseada no C e no C++, tá? Bom, então nós temos aqui a nossa classe chamada produto e aí aqui nós temos duas propriedades que é o nome e o preço, tá? Daí nós temos aqui um construtor que é o que é executado, né? Quando a classe é iniciada, quando a gente cria, instancia a classe e aqui nós temos passando aqui como parâmetro o nome, tá? E o preço. Isso vai fazer com que nós tenhamos esses valores aqui das propriedades aqui de cima, tá? Essas duas propriedades são setadas aqui. É um código bem simples e aí nós temos aqui um exibir detalhe, tá? Esse exibir detalhe, o que ele vai fazer? Na classe abstrata, nada, ele só retorna um string aqui. Bom, a próxima classe que nós temos aqui é a classe livro e essa classe, olha o que acontece com ela, ela estende aqui o nosso produto, tá? Então ela especializa, concretiza, né? A nossa abstração, tá? Transformar algo que é muito abstrato, nosso produto, em um livro que é concreto, tá? Lembrando que aqui poderia ser ainda o nível de abstração. Eu poderia ter, por exemplo, o livro físico ou o livro virtual, tá? Eu poderia ter isso aqui também. Beleza? Bem, aí aqui no livro nós temos o autor, que é a string, e aí nós temos aqui o construtor, onde eu recebo aqui, né, no meu construtor, o nome, o preço e o autor, que é essa propriedade nova que entrou aqui, tá bom? E aí o que eu preciso fazer aqui? Chamar, né, esse método aqui que literalmente invoca o construtor da minha classe pai, aqui, né, minha classe produto, tá? E na sequência aqui nós temos o diz ponto produto igual autor, né? Eu tô colocando a diferença entre uma classe e outra, eu tô trazendo ela pra cá, né? Bom, daí eu tenho aqui o exibir detalhes, tá? E este exibir detalhes aqui, o que ele vai fazer? Ele vai retornar pra gente uma especialização do método, né? Então, lembra que aqui eu não tenho, né, eu não tenho nada aqui. Eu tenho, tá vazio meu método na abstração. Aqui na concretização, eu vou colocar eu coloco aqui o diz ponto nome, né? Ou seja, eu tô pegando o valor que eu recebi aqui no construtor, né? Escrito por o autor que eu também recebi aqui, né? No meu construtor. E aí eu tenho aqui a questão do preço, né? Que eu também recebi aqui. Beleza? Bom, daí nós temos o software, a classe software, ela é igualzinha, tá? Não vou repetir exatamente a mesma explicação. Nós temos aqui o produto que é concretizado, né? Aí nós temos aqui uma propriedade diferente aqui, né? Nós temos um atributo versão aqui a mais, tá? Que é diferente, né? Que eu tenho autor e aqui eu tenho versão, né? E no meu construtor eu recebo a versão. Daí no finalzinho, né? Aqui a explicação é literalmente a mesma do construtor, né? E aí aqui no exibir detalhes eu tenho uma descrição diferente, né? Este produto, né? O nome aqui que a gente recebeu, né? O nome do produto. Versão X que eu recebi aqui também como último parâmetro tem o preço Y, tá? Bom, falando do LSP aqui dentro nós poderíamos considerar uma correção aqui colocando, por exemplo, como privado um private aqui, tá? No versão e no autor, tá? Poderia colocar um private aqui e isso já tornaria a nossa classe aqui mais aderente ao LSP desde que aqui no construtor, né? Esses dois carinhas aqui versão e autor fossem opcionais. Tudo bem? Ainda assim a gente tem um pequeno problema aqui falando de LSP porque o código que chama a minha abstração vai ter que conhecer também em uma situação passar a versão em outra ou o autor. Então, de certa maneira o código que está chamando a nossa abstração, né? Vai precisar conhecer um pouquinho da concretização. E é aí que mora o problema. É aí que eu tenho o LSP não sendo atendido. Então, se eu não tivesse esses atributos aqui, tá? Versão e autor. E esses caras aqui, ó. Autor e versão fossem privados. E neste contexto esses dois carinhas poderiam ser obtidos de uma outra maneira talvez indo pegar no banco de dados essas informações aí eu teria o LSP sendo respeitado, tá? Eu não tenho nenhuma variação de assinatura de método de construtor de propriedades públicas aqui ou atributos públicos. Então, nada que é diferente entre as duas classes concretas. Aí eu teria esse problema 100% resolvido, tá? Aí sim eu teria o LSP atendido. Percebe, Ark? Então, aqui nós temos literalmente um exemplo de quando a gente usa o LSP, né? E às vezes a gente acha que tá usando ele certinho mas não está. Então, é aí que mora, né? Esses pequenos detalhes é que fazem com que a gente literalmente pense, né? No princípio e se tenha efetivamente a boa prática que foi pensada e idealizada lá atrás nos dias de hoje. Bacana, Ark! E se você gostou desse conteúdo reforça o pedido do like pra ajudar esse canal a crescer mais e mais e também de se inscrever caso você ainda não for inscrito porque a gente sempre lança conteúdos como esse completo com prós, contras e muito mais. Bacana? Então eu vou ficando por aqui, Ark! Um super abraço! Até a próxima!